Uma história de trabalho, dedicação e sucesso. A empresa de Ângeles pertence ao Grupo Anjos. É composta por três fábricas de colchões, uma fábrica de estofados, uma mega loja de móveis e 30 lojas franqueadas de colchões. A unidade Fabril 1 está na cidade de Capitão Leone das Marques, no estado do Paraná, com uma área de 73 mil metros quadrados, sendo 25 mil metros de área construída. A unidade Fabril 2 está na cidade de São Roque, no estado de São Paulo. A unidade Fabril 3 está na cidade de Cruz das Almas, no estado da Bahia. Conta com uma frota de mais de 100 caminhões, onde distribui seus produtos com agilidade para todo o Brasil. A fábrica foi fundada em agosto de 1990, com apenas quatro colaboradores. Hoje, o grupo gera mais de 700 empregos diretos e mais de 1.400 empregos indiretos. A Estofados de Ângeles produz uma linha de estofados com design arrojado de alta decoração. Foi fundada em março de 2000 e produz hoje 1.300 conjuntos de estofados por mês. Estes produtos são revendidos em suas lojas próprias e os seus principais clientes são lojas de alto padrão de todo o Brasil e também no exterior. O grupo Anjos, fundado em janeiro de 2001, produz mais de 30 mil colchões por mês. E agora, no ano de 2013, lançando a sua nova linha de colchões com a marca de Ângeles, onde será produzido colchões de molas com visco e látex e com tecidos especiais e importados. Seus clientes são lojas de colchões e lojas de móveis de alta decoração de todo o Brasil. A Anjo Colchões iniciou um projeto de lojas franqueadas em dezembro de 2006 na cidade de Cascavel. E hoje possui mais de 30 lojas no Brasil, onde são vendidos somente colchões da linha alta. São produtos diferenciados com valor agregado tanto no design quanto no material utilizado. Os produtos da de Ângeles ainda são exportados para países da América do Sul, Central, Europa e África. O Grupo Anjos participa das principais feiras do país. Abimade, em São Paulo. Móvel Sul, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Móvel Par, em Arapongas, Paraná. Movinter, em Mirassol, São Paulo. E Movespo, Recife, Pernambuco. O grupo possui a The Angeles Mega Store, uma loja de 5 mil metros quadrados na cidade de Cascavel, Paraná, com uma estrutura perfeitamente planejada para mostrar a todos os clientes tudo aquilo que o grupo produz com design e comodidade. O grupo não para de crescer. E acreditando em nosso potencial, vamos investir forte em qualidade, estrutura e desenvolvimento de nossos produtos. O grupo não para de crescer. Grupo Anjos, sempre preocupado em cuidar da sua casa.